E aqui nesses 4 parafusos nós podemos adaptar muitas coisas. Agora vamos preparar a placa de 6 milímetros, essa é de 9 milímetros. Uma placa de 6 milímetros que vamos preparar ela, colocar a lixa e finalmente trabalhar. Aqui eu estou preparando a placa onde vai ser colada a lixa. Eu fiz um círculo no diâmetro da plaquinha que já está no motor para que fique fácil de centralizar. Esse círculo externo é onde eu vou recortar com um tico-tico de mão e depois tornear como nós torneamos essa daqui. Mas depois que parafusar aqui. Essa daqui é de 6 milímetros, vamos recortar ela então. E com o material já recortado, o círculo marcado no diâmetro da plaquinha do torno, nós vamos parafusar. Por isso que eu soltei ela. E por que eu fiz essa placa? Porque caso estraga a lixa, você não vai precisar tirar do motor a sua placa. Você vai retirar apenas essa que está com 4 parafusos. Aí, pronto. Agora eu vou estar torneando a placa de lixa. Porque ela não fica totalmente certa cortada no tico-tico. Aí está. Aí está. Passando a lixa. Como eu sempre recomendo para vocês, o GM deve ter uma película. Então é muito ruim você passar cola com essa película. Como é que nós vamos colar a lixa para trabalhar com a placa, vamos passar uma lixa para que fique mais áspero. Já passada a lixa, ficou áspero, pronto para receber a cola de contato. Para que cole a lixa. Então, por que os parafusos? Porque nesse caso, nós vamos estar colando a lixa pela primeira vez. Mas vai ser colado várias vezes. Ou até mesmo outra placa com grãos de lixa diferente. E você pode estar fazendo dessa placa, você pode estar fazendo duas ou três placas com tipo de lixa diferente. Então vamos fazer uma marca na placa da máquina e na plaquinha da lixa. Para que? Quando for colocar, colocamos nesse mesmo lugar. Agora, basta soltar o parafuso. Se você já tiver uma outra placa, você já coloca uma outra placa. Sempre com a marquinha aqui. Passa uma lixinha aqui. Se eu parafuso ali, levando o palaquinho. Vamos remover. Lembrando que aqui vai colar a lixa. Eu tenho aqui na minha oficina bastante lixa de cinta que estoura na minha lixadeira. Então eu guardo para essas ocasiões. Olha, eu vou colocar aqui. E coloco a peça em cima. Agora eu vou marcar com a caneta. A onda deve ser cortada. Então, vai já tendo a marcação. Basta cortar com a tesoura. Pode cortar um pouco fora do risco. Depois dela colada, a gente leva de novo na maquininha e lixa essa sobra. Cortar a lixa com tesoura. Estraga o corde. Vou procurar ser uma tesoura mais velha. E aí? Então, aqui nós temos a praca e temos a lixa. Então, vamos passar cola de contato na lixa e na praca. Lembrando que nessa lixa também é bom lixar ela antes de passar a cola de contato. Principalmente a lixa espozada na máquina. Ela tem parafina. Uma dica, para passar cola de contato, pegar um pedacinho de MDF 3mm e fazer cortes com a serrinha de cortar cano, aquela manual, e vai sobrar mais cola no material. Esse risquinho feito na ponta do MDF de 3mm, ele fica tipo um pente. Além de distribuir bem a cola, sobra cola. Ao invés de você estar raspando, caso fosse a parte reta, você estaria raspando a cola. E você não deixaria nada no material a ser colado. E aqui já foi passada a cola. Vamos deixar secando. Depois passar mais uma mão. E depois esperar secar para fazer o contato com a praca. E realmente ficar colada. O MDF e essa lixa ficou muito bom, eu passei apenas uma mão de cola. Eu fiz o risco, eu vou centralizar, vou colocar certinho, o risco. Espera. Antes o mineiro acarga e vem trazendo 100 bolhas para trás. Aqui também a mesma coisa. E aí está. Agora, por isso que eu chamo cola de contato. Precisando de um martelo de borracha. Essa lixa de papel, grão 50. Bastante grossa. Por isso que eu disse, é bom ter duas ou três placas dessas com a lixa 50, 100, 80. E aí você vai poder colocar na maquininha, digamos assim. Vai chamar de arteirinha também. Ó, tem a marca que nós fizemos. Então, cada parafuso vai ficar no seu lugar. E aí está, parafusado. Agora, vamos botar ela na bancada. E aí está girando já com a lixa. Com a sobra da lixa, é possível usar aqui. É usar ela para lixar o excesso. Porque a lixa corta muito fácil o dedo. Ó, assim. Faz cortinho. Então, para que não aconteça isso, é bom lixar. E fica certinho, bonitinho. Veja. Essa foi a sobra. Nós lixamos a sobra. Que quando cortou na tesoura, eu falei que poderia deixar para fora. E nós já temos a placa. Já prontinha para ser usada. Agora falta fazer a bancada. E aí está. Já funcionou. Pronto, já temos uma placa. Agora vamos ver uma bancada para colocar ela. Esse seria o suporte do motor. Vamos fazer quatro furos aqui. Para fixar uma bancada. Com rosca, com parafuso e porca. Bem bonitinho. Aqui está. Mais uma arteirinha. Como eu falei para vocês. Fazer quatro furos. Para que seja presa a uma bancada. Com parafusos de porca. E arruelas. Então, você vai encontrar. Na sua casa, na sua oficina. Uma bancada. Eu tenho uma bancada improvisada. Que é de uma serra circular. Eu fiz um corte. Com dois centímetros. Para que o pó passe por aqui também. Veja. Basta você fazer o corte. Marcar os quatro furos na bancada. E fazer os furos também na bancada. No caso, eu fiz quatro furos. Agora basta prender. Coloquei também a chave. Liga e desliga. No lugar. Agora, como a rua é ali a porta. Vamos apertar por baixo. Bom amigos. E aqui está. A placa. A placa. Com lixa. Funcionando. Sem nenhuma vibração. Então, você vai estar montando na sua casa. Ou na sua oficina. Na sua chácara. Para hobby. E nos próximos vídeos. Vamos ver as adaptações. Que o Arteirinho promete. Que daí seria para. Realmente. Deixar. As suas peças. Bem alinhadinhas. Bem retinhas. Tá. Então. Aguarde os próximos vídeos. Se inscreva nesse canal. Adicione esse vídeo. Em seus favoritos. E se você gostou. Melhor ainda. Clique em gostei. O Toninho agradece. Abraço seu amigo. Toninho Arteirinho Bipe. Tchau.